Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o canal Sobretudo, hoje vamos falar de séries e filmes. Hoje iremos falar de um filmaço de ação de tirar o fôlego na Netflix que vai te prender por 88 minutos. Se você é fã de ação frenética, então Segure-te foi feito sob medida para você. Isso mesmo, então antes de falar desse filmaço de ação frenética, a gente pede para vocês que se inscrevam no canal, apertem o dedo no like e também ativam o sininho de notificações para que todos os nossos vídeos cheguem de imediato para vocês quando for lançado, tá gente? Antônio Bandeiras é um dos melhores atores de filmes de ação e suspense que conhecemos, não é? E um excelente filme, protagonizado por ele, vai fazer você ficar preso na TV. E o nome dele é Segure-te. Essa produção foi lançada no ano de 2017 e está disponível na Netflix e está fazendo grande sucesso novamente. Então vem com a gente. Segure-te é um filme curto, contendo apenas 1 hora e 28 minutos de duração, com muito suspense e ação em seu enredo. Esse é aquele tipo de filme perfeito para ser visto em um dia de descanso. E é aquele dia que você quer ver um filmaço de ação. Então se você gosta dessas obras, que acha de conferir com a gente, vem com a gente e vem mesmo, aperte o dedo no gostei e aquele comentário carinhoso. Eu gosto de ação, escreve aí para a gente, eu gosto de filmes de ação. Vamos para a história elitrizante de Segure-te. Neste filme de ação vamos conhecer Eduardo, um ex-veterano das Forças Especiais, que se vê em uma situação desesperadora ao procurar por um emprego. E isso mesmo, gente. Começa tudo aí, um rapaz procurando emprego. Se ele tem muitas opções disponíveis, ele acaba aceitando um trabalho como segurança em um shopping, que está localizado em uma área perigosa da cidade em Segure-te. Muito legal, né, gente? E lembrando que além da Netflix, você pode ver esse filme também na Prime Video. Na Prime Video ele está como segurança em risco, tá bom? É um filme de adrenalina pura. E você pode ver na Netflix e pode ver na Prime Video, tá, gente? Está gostando? Aperta o dedo no like. Vamos lá. Ele foi atrás desse emprego e conseguiu um emprego no shopping como segurança, numa área muito perigosa, porque ninguém quer trabalhar numa área perigosa, ainda mais como segurança, né? A necessidade de sustentar sua família o leva a encarar este novo desafio, apesar dos riscos envolvidos. Porque é muito risco, né, gente? Você está numa área perigosa, num shopping onde pode ter muitos ladrões, trombadinhas e o mal toda hora pode acontecer. E você é obrigado a defender o shopping. Mas logo, em sua primeira noite de trabalho, Eduardo se depara com uma situação inesperada e bastante perigosa. Ele encontra uma jovem garota visivelmente perturbada e em grande perigo, buscando por ajuda e refúgio no shopping. O que será que aconteceu com essa garota, né? Rapidamente, ele acaba descobrindo que ela é o principal alvo de uma gangue violenta que não medirá esforços para capturá-la. Agora, Eduardo se vê obrigado a colocar em prática suas habilidades de combate e sobrevivência, adquiridas durante seus anos nas forças especiais para proteger essa garota. Aí começa tudo, né, gente? Ele praticamente estava sossegado, estava trabalhando e ele vai ter que defender essa garota. Certo? Ele nem precisava defender a garota porque o trabalho dele era no shopping. Mas a garota está precisando dele e ele vai lá colocar em prática a ação. Aí você vai ver tiro, porrada, bomba. Vai ter muita ação. Se você gosta, você sabe que o Antônio Bandeiras também é um ator de ação muito bem qualificado. Ele só faz filmes bons. Então, se você gosta de filmes de ação, é eletrizante. Aquela ação frenética com o Antônio Bandeiras achou o filme certo. E vamos lá. O shopping insegurit parecia ser um emprego simples e seguro e acabou se transformando em um campo de batalha. O shopping virou um campo de batalha porque as pessoas lá, os criminosos, vão atrás da menina. E não esperava encontrar o Antônio Bandeiras. É um agente muito bem preparado em ação para retrucar, para bater neles de frente com eles, para defender a menina, né? Para eles, eles pensavam que iria ser muito fácil invadir o shopping, pegar a menina e pronto. Mas não, não vai ser tão fácil para os bandidos assim, não. Ele vai chegar e vai com tudo para cima dos bandidos também. E veja quem está nesse elenco desse filmaço de ação com o Antônio Bandeiras. Além de Antônio Bandeiras, o nosso eterno Zorro. Lembra o Antônio Bandeiras fazendo Zorro? É muito bem, né? E quem dá vida ao Eduardo nessa obra é o Antônio Bandeiras. E já que esse filme o ator dispensa apresentações, vamos falar um pouco sobre o restante do elenco, tá gente? Porque, como falamos, a gente somos fãs do Antônio Bandeiras e a gente precisa dar cenas para outros, né? Que não são tão famosos. Temos outro grande nome no cinema atuando nessa produção, que estamos falando de Ben Kingsman. Quem conhecemos bem de obras como Gandhi, de 1982. A Lista de Stingler, de 1993 também. Também temos Gabriela Wichler, que fez Carga Explosiva, O Legado, de 2015. Temos Lea Lyon McTray, que fez Spartacus, de 2010 e 2013. Temos Shad Lindeberg, que fez Doze Vinganças, de 2010. Temos Kung Lee, que fez Justiça Cega, de 2014. E também outros que fazem parte desse super filmaço, que com certeza vocês irão gostar. Porque a nota desse filmaço no IMDb é de 5,7. Um filme de ação suspensa e aventura é muito difícil conseguir uma nota dessa. Uma nota mediana no IMDb é de 4. Então, acima de 4 já é acima da média, né gente? Então, 5,7 é uma nota boa. E esse filme tem uma hora e 31 minutos, foi lançado em 2017. E a classificação para assisti-lo é acima de 16 anos de idade. Então, se vocês têm acima de 16 anos de idade, já podem assistir. O diretor é Alain Descroffers. E os produtores, temos Jeffer Glisten, David Harris, Gisela Maurengo, Liz Wendel e Jonathan Huesgers. Esses produtores também são bem famosos e com certeza vocês irão gostar das cenas de ação bem elaboradas. Efeitos especiais muito bons. E é essa a indicação aqui do canal Sobretudo de hoje. E vamos para o resumão de Segurit. Com Antônio Bandeiras e Ben Kingsley, um grupo de mercenários querem sequestrar uma jovem garota disposta a testemunhar contra eles. Mas eles não contavam com que um fuzileiro naval estivesse no caminho. E agora enfrentarão um confronto explosivo no meio desse shopping, gente. É um confronto que com certeza, para quem gosta de ação, vai adorar. E é essa a indicação. Espero que vocês gostem. E lembrando que a gente tem muitas outras indicações na nossa playlist chamada Vídeos do Momento. Essa playlist Vídeos do Momento vai estar aqui na descrição. É só vocês descerem, clicarem no Vídeos do Momento e apertarem Reproduzir Todos. Após vocês apertarem Reproduzir Todos, vocês verão as indicações do canal Sobretudo. E encontrarão filmes de ação, suspense, drama, terror, filmes fatos reais, filmes documentários. Séries também de todos os gêneros. Séries longas com várias temporadas para vocês maratonarem por semanas, por dias. Depende do tempo de vocês. Séries pequenas com poucos capítulos, aquelas minisséries para vocês maratonarem tudo no dia só. Séries famosas, filmes famosos. Você vai encontrar de tudo nessa playlist. É só vocês descerem e conferir. E lembrando, se vocês gostarem de alguma indicação, a gente pede para vocês apertarem o dedo no like. Apertarem o dedo no comentário, né gente? É muito importante o dedo no comentário e o dedo no like. O like é aquele joinha, tá gente? O gostei. Porque assim vocês mostram para o YouTube que vocês estão gostando do nosso vídeo. Ou também, se tiver outra plataforma, tiver coração, aperta o coração também. Ou curtir. Que assim vocês mostram para a plataforma que estão gostando do nosso vídeo, tá? Lembrando também, se você ainda não é inscrito no nosso canal, gosta dos nossos vídeos, já se inscreve no nosso canal. Já aperta o dedo no like e ativa o sininho de notificações. E se puder, seja membro do nosso canal. E se estiver assistindo em outra plataforma onde não tem se inscrever, mas tem seguir, aperta o dedo no seguir. Aperta o dedo no curtir. Aperta o dedo no coração. E também aperta o dedo no compartilhar. E compartilhar tem em todas as plataformas. E já compartilhe no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, no X, no e-mail. Na onde vocês puderem compartilhar para esse vídeo chegar para mais pessoas, tá bom, gente? E é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês aqui ao canal. Sobretudo, até o próximo vídeo.